Nesse vídeo eu vou ensinar a clonar a página de vendas do produto de forma completamente gratuita, sem precisar comprar nenhum plugin. Além de ser gratuito, é muito fácil de fazer e eu vou fazer com você bem passo a passo na tela do computador. Então vamos lá. E aí pessoal, eu sou a Dani Neves, seja muito bem-vindo a esse canal. E hoje eu vou ensinar então a clonar a página de vendas do produto, bem passo a passo, bem na tela do computador. E dá pra clonar qualquer página, inclusive aquelas que não tem como clonar com o plugin clonador. Então vamos lá pra tela do meu computador, mas antes eu já quero pedir pra você se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo pra me ajudar. E também, se você quiser deixar um comentário, vai ser muito bem-vindo, eu vou adorar ler e responder. Vou responder todas as dúvidas que vocês deixarem aqui, caso vocês tenham alguma, tá? Beleza? Então vamos lá pro conteúdo. Beleza galera, então eu já escolhi um produto aqui, ele tá aqui na Monetize, tá? Mas lembrando que funciona com produto da Edus, da Hotmart, de qualquer página de vendas mesmo, tá? Então eu vou copiar o link aqui da página de vendas, só pra mostrar pra vocês qual é a página de vendas que a gente vai clonar. É essa página de vendas aqui, tá? É um curso de manicure. Quando você pegar o seu link, a gente precisa fazer o seguinte, a gente vai deixar apenas a URL, o domínio da página de vendas do produtor. Então todo link de afiliado, quando a gente redireciona, ele aparece a URL do produtor, que é essa primeira aqui, e depois aparece a interrogação e um código, que é o nosso código de afiliado do produto, certo? Então a gente tem que apagar, apagar o nosso código pra deixar só a página de vendas, tá? Beleza, feito isso, a gente vai abrir uma nova guia e vai digitar aqui no Google, Notepad, dessa forma aqui. Notepad, tá? Mas eu também vou deixar o link aqui na descrição e fixado no primeiro comentário do vídeo, beleza? Dá Enter. Aí você vai clicar nesse primeiro link aqui, Notepad++. Notepad++ ou Notepad++ é um editor de código fonte, uma ferramenta gratuita que dá pra fazer com qualquer página de vendas. E aí você vem aqui do lado e clica em Download e procura aqui, ó, em bloco de notas, tá vendo? Clica em cima e vamos fazer o download clicando aqui. Aí vai baixar, vai aparecer aqui no canto inferior da tela, ou então você pode vir aqui em Downloads, que vai aparecer aqui, ó. Aí você clica em cima, vai aparecer o pedido de permissão, você clica em sim. Aqui você clica em OK, aqui você clica em Próximo, Concordo, Próximo de novo e em Instalar. Apareceu isso aqui porque eu já tenho instalado no meu computador, então não tá deixando eu instalar de novo, tá? Mas o processo é esse. É só você vir aqui no campo de pesquisa aqui do Windows e pesquisar Notepad e já vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Clica em cima. Aí vai aparecer um monte de código assim, dessa forma que vocês estão vendo. Mas aí é só você vir aqui em Arquivo e Novo. Beleza, pode deixar ele aberto aqui assim e a gente vai voltar pra página de vendas do produto que a gente vai clonar. É essa página aqui, certo? Então eu já excluí aqui o meu código de afiliada, lembra? E agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo o código dessa página pra colar lá naquela ferramenta que a gente acabou de baixar, o Notepad. Então você vai fazer o seguinte, você vai apertar Ctrl U do seu teclado e vai abrir uma guia do lado com todo o código da página. Agora a gente vai selecionar Ctrl A do nosso teclado pra selecionar tudo e Ctrl C pra copiar. Agora a gente volta na ferramenta que a gente tava, o Notepad, e aperta o Ctrl V do teclado pra colar o código todo aqui. Agora a gente volta pra página de vendas e a gente vai substituir o link que tá no botão pelo nosso link de afiliado. Se a gente copiar a página de vendas exatamente dessa forma, a gente não vai receber a comissão, porque a gente precisa deixar o nosso link de afiliado no botão da página de vendas. Então você faz o seguinte, você passa o mouse em cima do botão, clica com o botão direito do seu mouse e clica aqui em copiar endereço do link. E a gente vai voltar agora pro aplicativo, lá o Notepad. Beleza, agora você vai apertar Ctrl F do seu teclado e você cola o link aqui, o link que a gente acabou de copiar lá da página de vendas. E aí aqui você apaga essa parte que tá depois da barra, tá vendo? E deixa só a parte que tá antes da barra, tá? E clica aqui em localizar próximo. E aí você vai ver que ele vai encontrar aqui, tá vendo? Ele localizou aqui esse link, porque é o link onde tá o botão. Então agora você vai fazer o seguinte, você vai copiar toda essa parte que tá entre aspas, sem pegar a aspa, tá? Então eu selecionei e vou dar um Ctrl C no meu teclado. Pra substituir, você vem aqui em substituir e aí aqui em localizar você cola o que você acabou de copiar. Então quando a gente faz isso, a gente vai automaticamente localizar e onde tiver esse link, a gente vai substituir por o nosso link. Beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar o meu link do checkout pra substituir. Então eu vou vir aqui na Monetize, se você tiver na Hotmart, você vai na Hotmart lá em links alternativos. Na Eduza, a mesma coisa. Pra todas as plataformas vai tá assim, link do checkout ou link de checkout, link direto pra pagamento. O importante é que seja o link da página de pagamento, beleza? Então no meu caso aqui, ele tá bem aqui por último, olha. Eu venho aqui e copio. Agora eu volto aqui no Notepad e clico aqui em substituir por e vou apertar o Ctrl V pra colar o meu link de afiliada do checkout. Então é só vir aqui em substituir todos. E pronto, automaticamente já trocou o link da produtora pelo meu link de afiliada. E aí pra confirmar, é só você vir aqui em localizar próximo pra ver se vai localizar alguma coisa. Não localizou nada, tá vendo? Por quê? Porque esse link da produtora já não tá em nenhum lugar mais na minha página, certo? Agora a gente vai copiar todo esse código. Então você seleciona Ctrl A do seu teclado e depois Ctrl C pra copiar. Agora isso aqui é só código, certo? Então eu preciso transformar isso aqui em imagem de novo. E colocar essa imagem dentro do meu site, a página toda dentro do meu site, certo? Então eu vou lá pro meu site e você acessa o seu site aí. Beleza, então eu tô aqui no Wordpress. E aqui no Wordpress você vai vir em páginas e vai adicionar na página. Adiciona um título, então pode ser o nome do produto. Aqui em modelo da página você deixa aqui em Elementor Canvas. Agora clica em publicar e depois vem aqui em editar com Elementor. Clica em cima e vai abrir o plugin Elementor pra gente editar a página. E aí a gente vai colar aquele código aqui e já vai aparecer a página inteira aqui pra gente. Agora você vem nesse maisinho pra adicionar uma nova seção aqui. E você vem aqui ó, nessa primeira opção. E aí abriu aqui esse espaço pra gente, tá vendo? Beleza, agora você clica aqui ó, nesses nove pontinhos. Clica em cima. E nessa lupinha você pesquisa HTML. Vai aparecer isso aqui e você clica no primeiro aqui ó. Clica em cima e arrasta pra cá pra seção. E solta. Agora você vai apertar CTRL V do seu teclado e vai colar todo aquele código que a gente copiou. Demora alguns segundinhos pra colar, mas aparece ela inteirinha aqui ó, tá vendo? Todinha, porém dentro do nosso site e com o nosso link de afiliado já. Só que ela tá com uma borda do lado, tá vendo que ela tem uma borda branca? Ela não tá preenchendo a página inteira, olha. Tem uma parte branca aí. Então pra corrigir isso, você seleciona aqui a seção inteira, clicando aqui nesses pontinhos. E vem aqui em espaçamento da coluna e você seleciona aqui ó, sem espaçamento, tá vendo? E aqui em largura do conteúdo também, você deixa em largura total. Deixa eu diminuir aqui pra ver como é que ficou. Agora ficou preenchida toda a tela, tá vendo? Agora é só vir aqui e clicar em atualizar. E pronto, aí se você tiver alguma dúvida, algum receio de não ter marcado seu link de afiliado aqui, você pode gerar um boleto pela página de vendas que você criou pra saber se tá tudo certo. Então você gera um boleto e aí caso você receba o e-mail de confirmação, você vai saber que tá tudo certo e que tá tudo bem, beleza? Então é isso pessoal, o vídeo de hoje foi muito rápido, muito, muito simples, mas eu espero que tenha te ajudado. Se puder, deixa um like aqui nesse vídeo que eu agradeço demais e se inscreve no canal também pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até o final. Beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau.